Olá, tudo bem? Aqui é o palestrante João Vidal e eu tenho um convite muito, mas muito especial para você. Nesta segunda-feira agora, dia 20 de setembro, às 20 horas, coloque aí na sua agenda, venha e traga toda a sua equipe. Sabe por quê? Porque a nossa live será muito especial. Estarei falando com você, ensinando para você como usar as ferramentas que temos hoje à nossa disposição para triplicar, para aumentar as nossas vendas, para aumentar o relacionamento com o nosso cliente, fidelizar os clientes e, consequentemente, vender bem mais. Legal? Porque hoje, quem não está alinhado com as redes sociais pode considerar fora do mercado. Então, anote em sua agenda aí. 20 de setembro, nesta próxima segunda-feira, às 20 horas, eu estarei falando com você, entregando para você o passo a passo de como usar essas ferramentas, trabalhar as redes sociais e potencializar as suas vendas. Legal? Um forte abraço e até o nosso encontro, dia 20 de setembro, às 20 horas.